E aí irmão, não é mole não com o pai, o negócio tá feio pro teu lado, hein? É melhor não parar de ser teimoso Deixa, deixa o teimoso teimar Deixa o teimoso teimar Certamente não sabe o que vai receber Deixa, deixa o teimoso teimar Quem vive só de enganar No melhor de sua vida enganado vai ser Como vai ser? Deixa, deixa o teimoso teimar Deixa o teimoso teimar Certamente não sabe o que vai receber Deixa, deixa o teimoso teimar Quem vive só de enganar No melhor de sua vida enganado vai ser Como vai ser? Deixa, deixa o teimoso teimar Eu já falei pro teimoso dos homens da lei e da lei do país Eita, como gostar de teimar Diz que não gosta da lei e me falei do amor de Deus e ele não quis Ele não quis Também não quis Ele não quis Também não quis Ele não quis me ouvir Prefere dar o golpe e viver como rei Adora dar o troco e transgredir a lei Renova a cabeça destruindo a vida Ele não quis me ouvir Agora como nunca ele virou de vez Na sua conta diz que dois de dois são três Só mesmo Deus que pode mudar essa vida Saia dessa rapaz Que dá ouvido Não faz sentido Assim viver Saia dessa rapaz Jesus te ama Ele te chama Para viver Se Jesus tá te chamando é melhor Você obedecer a voz do Berto Deixa, deixa o teimoso teimar Deixa o teimoso teimar Certamente não sabe o que vai receber Deixa, deixa o teimoso teimar Quem vive só de enganar O melhor de sua vida Enganado vai ser Como vai ser Deixa, deixa o teimoso teimar Eu já falei pro teimoso Dos homens da lei Da lei do país Eita Como gostar de teimar Diz que não gosta da lei Lhe falei do amor de Deus Ele não quis Ele não quis Também não quis Ele não quis Não Ele não quis Ele não quis me ouvir Prefere dar o golpe e viver como rei Adora dar o troco e transcribir a lei Renova a cabeça destruindo a vida Ele não quis me ouvir Agora como nunca ele virou de vez Na sua conta diz que dois e dois são três Só mesmo Deus que pode mudar essa vida Saia dessa rapaz Me dá ouvido Me dá ouvido Não faz sentido Jesus te ama Ele te chama Para viver Ele te chama Para viver Ele te chama Para viver É melhor tu parar de ser teimoso É melhor tu parar de ser teimoso Eu sei lá Eu sei lá O que é que eu tenho O que é que eu tenho